Bom gente, infelizmente o computador que eu ganhei de 26, eu vou, já entrei em contato com a loja pra devolver o computador porque ele simplesmente não liga. Eu não sei como é que aqui dentro tem 2GB de terabyte. Eu não sei, brother. 2GB de terabyte, eu não tô vendo na cadeia nenhum aqui, brother. Tá vendo aí, ó. Só tem isso aí, ó. Gigabyte. Gigabyte, o Bruxabe é um disco, né? E tem 2GB de SSD, 224GB de SSD. Acho que eu vacilei porque o computador com configuração de 32GB de RAM, 2TB, 224GB de SSD, e custa 33.800 reais, que foi o que eu paguei por esse computador aqui fora fora o frete. E eu, infelizmente, vou devolver ele. A televisão, não enviaram esse cabo aqui. O cabo aqui não enviaram, tive que conseguir um que fosse cabível nesse buraco aqui. Que o que era para ter vindo e não funcionou. O mouse, o teclado eu não testei porque o computador simplesmente não ligou. Quando eu botei o cabo aqui, E liguei o computador como se fosse normal, A tela ficava preta. A tela ficava preta e não aparecia nada. A única coisa que eu não testei foi o teclado. O mouse eu usei. Usei até bastante porque Esse meu computador aqui eu preciso de um mouse. O computador não está nas melhores condições, Eu preciso de um novo, mais potente. Eu estou processando um vídeo do Resident Evil 4 Que vai pôr amanhã. Esse que eu estou fazendo agora vai pôr hoje. E o mouse que eu usei é aquele. A única coisa que eu curti mesmo Foi o mouse. O mouse eu curti, amei o mouse. Muito bom esse mouse aí. O teclado eu não testei. Porque o computador não liga. Mesmo com esse, mesmo com o cabo que eu consegui. O computador não liga. Não liga, não liga. Fica para a tela preta. Fica para a tela preta. E não liga. Acabou. Está aqui. Eu vou deixar já aqui. Eu pedi o devolução. E vou deixar aqui esses cabos ligados. Para não perder. Vou devolver do jeito que me enviaram. Não sei como. Tem algum cara que me buscar. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Deixar esses cabos aqui ligados. Para não perder o cabo. Eu vou, eu quero mandar de volta. Eu solicitei a devolução. E está aqui. Para não perder, está aqui. O cabo que eles me trouxeram. Um, dois. Está aqui. Mouse. Dois. Desktop um. Mouse dois. Que eu usei, porque eu usei nesse tempo. Bastante. Gostei bastante. Teclado. Vou devolver. Não cheguei a usar. Porque no computador não ligou. E um monitor que não serviu para nada. A não ser ficar mostrando tela preta. Pois, infelizmente, encaminhei a devolução para a loja. E espero que a loja, esse negócio que eu curti bastante também. Que é a marca. Não sei se... Eu comprei pelas americanas. Mas só que no fundo foi o computador que as americanas vendem. Foi outra loja. Um grupo aí. Um grupo aí. A caixa. A caixa. Se você ver o vídeo original. Você... Ela já está assim no momento. Mas se você ver o vídeo original. Vê que... Essa parte aqui. Já estava rasgada. Estava assim. Estava aqui. Estava colado. Estava colado. E estava... E essa parte aqui. Estava rasgada. Se você... É só ver o vídeo original. Quando eu abrir a caixa pela primeira vez. Pois é, gente. Infelizmente, né? O prejuízo grande que eu tive. O transtorno que eu tive. Comprei nas americanas. E espero... Não vou dizer qual é a loja... Qual é a loja responsável pela venda. Por questões de ética. Foi a americana. Só fez intervir. Então... Eu... Então... Pois é. É só isso aí. Eu já mandei um e-mail para as... É mensagem para as americanas. E espero... O retorno... O mais rápido possível. Existe que me respondem até... O final... Do dia 29. Pois é. Está aqui. O computador. Com cabo me enviar. Um. Dois cabos. Teclado dois. Que eu comprei o teclado. Comprei o mouse. Três. Monitor que não serve para nada. Não sei mostrar. Tela preta 4. E essa caixa está aqui. E a outra caixa está lá de fora do apartamento. O restante. Não funcionou o computador. O computador não serve para não usar o código do Windows. Porque eu não sou desonesto. Nem gravei nem nada. O código do Windows está aqui. Vou mostrar para vocês aqui. O código do Windows está aqui. Não usei. Não gravei nem nada. Está preservado. E... 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 Mandou isso aqui. Mas o nome... O nome da loja... Não é esse. O nome é o que diz lá no site. E aí eu fiquei de resposta das americanas que apenas servi de mediador da compra. Aguarda o próximo update. Eu espero que seja o ex-turno. É o que eu estou esperando. Muito obrigado por assistir, gente. Até o próximo vídeo.